Olá pessoal olá bom dia você aí que nos acompanha no canal irmãos na obra opinião sincera hoje a gente está de volta aqui no sítio e a gente veio testar bomba d'água aqui a gente comprou uma bomba d'água vamos estar instalando ela aqui e testando ela Então tá pessoal aqui tá o poço poço antigo aí né cheio d'água bem pelo menos água não falta nele aqui está bombinha que a gente comprou modelo da bomba ok é uma bomba aqui de meio cv aqui está as especificações aqui no manual dela diz que ela puxa água até oito metros de profundidade a gente vai estar ligando ela aqui e provando a gente comprou só uma barra ali de cano de três quartos de seis metros para testar aí futuramente como o poço está bem cheio né futuramente a gente aumenta ele para oito ok tá pessoal essa bomba ela tem saída e entrada de três quartos de uma polegada a gente vai reduzir ela aqui ó o nível de redução de uma polícia de uma polegada uma redução de 32 para 25 vamos colar aqui a redução ó certo agora vamos colocar os dois níveis fita reda rosca sempre nesse sentido sentido horário ó ó usar ela igual um cordão fazendo um cone você engrossa a parte de trás e afina a parte da frente fazendo um cone na fita quanto mais aperta mais ela reda correto e aí e aí e aí e aí ok botar a fita pessoal sempre deixa uns dois fios de rosca sobrando aqui para não botar enjambrado sem colocar a fita deixa os dois fios bota dois fios para cá para não enjambrar a rosca na hora do início o acerto também não precisa ser muito né não pode acertar muito só para não rasar acaba estourando viu vamos colar as conexões agora vamos colar uma união para colar aqui na entrada da água essa união que ela vai ficar sempre ali tá quando quiser retirar o motor é só desconectar a união colar ali um pedacinho e vamos colar ela ali bom pessoal agora aqui no pé do cano a gente vai botar a válvula válvula de sucção tem uma válvula de 3 quartos botei uma adaptadora aqui de 25 para três quartos e é da rosca e vamos botar a válvula é isso aí agora larguei ela para dentro do poço o bom é já encher encher o cano porque se tiver ar dentro ela não a bomba não puxa o cano tem que tá cheio d'água aqui tá cheio daqui para tirar o ar certo vamos colar o resto a pessoa lá naquele outro eu colei uma parte da união e aqui a gente vai colar um pedaço ficando com a outra parte da união que eu já colei aqui certo olha aí é quando você quiser tirar a bomba prático é tirar bomba do lugar fazer manutenção aí ok quer tirar tira fora aqui pronto a gente não vai fixar o motor hoje a gente só vai testar se vai puxar tá bom vamos fazer a parte elétrica aqui puxar a extensão então tá pessoal aqui no cabinho que vem na na bomba a gente botou um pino macho aqui né é só chegar e ligar quando quiser tirar bota outro união aqui em cima tirar tira aqui tira aqui fica tudo simples agora vamos botar funcionar aqui eu botei isso aqui só para testar tá pessoal é só para gente fazer um teste quando for instalar mesmo aí tem que fazer a tubulação para encher a caixa d'água é só para jorrar água para gente ver só que a gente tem que encher ela aqui d'água agora não esquecendo lei manual da bomba antes de instalar tem que encher a bomba a água d'água agora a gente encheu o cano a água tá até ali agora tem que encher o resto para sair o ar de dentro ela não puxar vamos ver então se não vamos pagar mico aí o ar de dentro ela não vai ficar bem ligou ó 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 um ó ó fora, a gente testou a bomba que era o mais necessário né, testar a energia ali também, ainda a gente não tinha testado, a gente colocou uma tomada ali no poste para poder usar provisório, uma extensão, e é isso aí pessoal. Música Música